Tenho certeza que hoje nós teremos amparo regimental e apoio da maioria dos líderes para que a sessão ocorra e espero, se Deus quiser, hoje nós consigamos aprovar o projeto de resolução. O presidente João Goulart, o povo brasileiro e a história aguardaram 50 anos para que esta injustiça fosse reparada. Podem aguardar algumas horas para que isso ocorra.